Carnaval 2018, de 9 a 13 de fevereiro, realização Prefeitura Municipal de Guaxupé. Na compra de um marmitex ou marmita, você irá concorrer a um marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Traficante de condicional é preso vendendo drogas. Mais de meio quilo de cocaína foram apreendidas. A polícia militar estava em operações denominada Cavalo de Aço na cidade de São Sebastião do Paraíso, quando a equipe GPMOR e Tático Móvel visualizaram um homem em atitudes suspeitas, que ao ver as viaturas policiais, iniciou fuga, pulando os muros das residências, sendo acompanhado, cercado pelos policiais e preso. RFS estava de condicional, realizando o tráfico de drogas, sendo que foi apreendido com ele 30 gramas de cocaína, maconha, balança de precisão e materiais para embalar as drogas. Durante as buscas, os policiais ainda encontraram mais de meio quilo de cocaína e R$ 200 em dinheiro. O rapaz foi preso, juntamente com os produtos, e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Participaram da ação policial a equipe do Sargento Bernardes, Cabo Erick, Cabo França, Cabo Estênio e Cabo Alves. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho